Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental. 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Fica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Sérgio Bernardino, mais conhecido como Serginho Chulapa, nascido em São Paulo, no dia 23 de dezembro de 1953, é um treinador e ex-jogador brasileiro, que atuava como atacante. É o maior artilheiro do São Paulo com 242 gols. O apelido Chulapa foi dado a ele pelo narrador Silvio Luiz, pelo pé tamanho 44. Sua movimentação desengonçada, usando muitos braços, rendeu mais um apelido, Tamanduá Bandeira, vindo do narrador Osmar Santos. Nasceu e cresceu no bairro paulistano da Casa Verde. Aos 12 anos, Serginho começou a jogar em times de várzea da zona norte de São Paulo, como o Cruz da Esperança e o Vasco da Gama. Se não tivesse ido para o esporte, certamente estaria na criminalidade, avaliava o ex-jogador em 2008, em referência ao projeto social desses times. Aos 16 anos, fez testes para treinar na equipe da portuguesa de desportos e foi aprovado, mas ficou pouco tempo na lusa, sendo dispensado dos juvenis em 68. Chegou a trabalhar como entregador de leite e ajudando sua mãe colocando etiquetas em cortinas e camisas. Serginho participou, em 1970, de uma peneira na Casa Verde. Sua atuação encantou o técnico dos juvenis do São Paulo, que o chamou para jogar em seu time. Pelo São Paulo, jogou, entre 73 e 82, um total de 399 partidas e marcou 242 gols, tornando-se até hoje o maior artilheiro da história do clube. Era nome certo para a Copa de 78, sendo convocado por Cláudio Coutinho para a seleção brasileira, porém acabou perdendo a chance de jogar quando teve que cumprir um ano de suspensão por agredir um bandeirinha. Em 82, foi convocado para a reserva e acabou se tornando titular na Copa, quando o careca se machucou antes da estreia. Mas Serginho reconheceu que seu estilo mais corpulento não combinou com o tipo de jogo daquela equipe. No Santos, chegou já experiente, em 83 com 29 anos, e por isso mesmo evitou o rótulo de Salvador da Pátria. O atleta identificou-se com o clube ao longo de quatro passagens. Ao todo, incluindo outras passagens, 83, 84, 86, 88, 89 e 90, marcou 104 gols em 202 partidas com a camisa do Santos, e junto com o ponta esquerda João Paulo e o atacante Neymar, é um dos principais goleadores da equipe após a era Pelé. Vendido ao Corinthians, Serginho chegou junto com outros jogadores consagrados, no início de 85, e o time ganhou o apelido de seleção corintiana. Mas a experiência não deu certo, e em outubro o atacante já falava que gostaria de voltar ao Santos e que já estava, em ritmo de férias. Isso fez com que o Corinthians buscasse uma maneira de rescindir o contrato com o jogador antes do fim, previsto para janeiro de 86. Quando voltou à Vila Belmiro, Serginho deu uma declaração jocosa, Estou de volta, depois de um ano de férias no Corinthians. No marítimo de Portugal, em 87, fez cinco jogos e quatro gols, e logo retornou à Vila. Iludiu-se ao deixar o Santos motivado por um projeto que o levou ao Malatxaspor da Turquia em 88, mesmo sendo acompanhado do goleiro Carlos e do atacante Éder. Teve vários problemas, como falta de adaptação e salários não pagos, e não sossegou enquanto não voltou à Baixada Santista. Posteriormente, jogou na Portuguesa Santista em 91, no Atlético Sorocaba em 93 e no São Caetano, encerrando a carreira também em 93, aos 40 anos. Chegou ao São Caetano em 91. Defendeu o clube do ABC por três temporadas, anotando ao todo 12 gols. Seu último gol aconteceu em março de 93, no empate por 1 a 1 diante da Ferroviária, no estádio Anacleto Campanella, pelo Campeonato Paulista de 93. E pra finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo São Paulo, Campeonato Brasileiro, 77, Campeonato Paulista, 75, 80 e 81. Pelo Santos, Campeonato Paulista, 84. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. O que é isso?